Aquela carreta tá ali, cara, que ela acabou de filmar, mas ela vem de mercado, mas ela tá muito longe, vale pra que faça ela, agora vamos tentar, vai ser essa carreta, ela tá um baita de um caminhão, né, sabe, é, sabe, tá, sabe, tá, sabe, tá, sabe, tá, sabe, tá, parece que a minha loja tem que parar, o maior estampamento dela vai ficar no lugar legal também Ah, tem um caminhão na frente, cara, com aqueles, eita, o meu vai virar aqui, cara Jesus